Bom, o Davi, a diva e futura participante da Fazenda, Raquel Brito, irmã, assessora, advogada, social mídia, empresária e estrategista de Davi, também dançou o hit, calma calabresa. Cara, eu amei o deboche dessa mensagem aí. Diva, futura participante da Fazenda, irmã, assessora, advogada, social mídia, empresária e estrategista. Que maldade. Cara, acho que é o pessoal do Espiadinhos ou do Antenazos. Eu achei, eu achei, eu achei meio cruel. Bom, e ainda mais sobre a participação do Davi nessa live aí, foi um sucesso. A entrevista do Davi no Podpá alcançou a marca de 90 mil pessoas assistindo simultaneamente, tá? Não é o recorde deles, tá? Eles já tiveram outros números muito elevados. Mas é um marco na história ali do Podpá, tá bom?